O índice multidimensional de carência das famílias foi criado para entender melhor como está distribuída e formas de combater a pobreza no Estado. Os pesquisadores descobriram, por exemplo, que a renda da família não é o único critério para definir a situação de vulnerabilidade. Uma família que tem o Bolsa Família, mas que tem condições de moradia muito precárias, ela também passa por uma série de privações e dificuldades que atrapalham o convívio familiar, que pode afetar a saúde dos indivíduos que residem lá e afetar também principalmente a saúde das crianças. O índice leva em conta fatores como evasão escolar, saneamento básico e moradia. Até se a casa tem ou não piso, pode influenciar na situação da família. As pessoas com chão de terra, elas não conseguem avaliar, por exemplo, o nível de higiene do chão e, em geral, trafegam animais, etc., dentro da casa e a criança em contato com aquela areia, principalmente as crianças, elas tendem a ficar doentes nessa situação. O índice classifica as famílias com nota de 1 a 5, sendo 5 o índice mais alto de vulnerabilidade. Com os dados, foi possível identificar os municípios goianos que mais têm famílias que precisam de atenção do Estado. Em primeiro lugar, aparece Cavalcante, depois Águas Lindas, Formosa, Monte Vidil do Norte e Monte Alegre de Goiás. Segundo o governador Ronaldo Caiado, o Estado é o primeiro do país a fazer o índice, que vai orientar o trabalho de combate à pobreza em Goiás. Você tem identificação das crianças que estão fora da escola, do cidadão que tem uma casa que não tem banheiro, que não tem energia elétrica, que não tem piso no chão, que as condições de habitação são precárias. Todos esses fatores serão indiscutivelmente responsáveis para que essa família saia da sua condição de vulnerabilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.